E agora um tema realmente extremamente importante relacionado à área da saúde. O brasileiro demora e muito para iniciar o tratamento contra uma doença grave que é relacionada à depressão. Nós vamos ver agora essa reportagem aqui na tela do JR23. Aliás, esse é um mal que realmente dizem que é o mal dos tempos modernos, né? Que, é claro, depressão ela já existe há muito tempo e nós temos aí essa situação agravada até pela correria do dia a dia que todos nós enfrentamos. Joga na tela a matéria importante no JR23. Malho, estudo, trânsito. Desse jeito, muita coisa fica em segundo plano. Até mesmo que deveria ser a primeira coisa a se preocupar. Você mesmo. Foi o que aconteceu com o Juli Anderson há quase 10 anos. Enquanto ele mergulhava na rotina para atender aos outros, a depressão se instalava paulatinamente. Eu não me encaixava nesse estereótipo de pessoa triste que está sempre chorando. Eu tinha dores, mas pensava que essas dores que estavam ali sempre me acompanhando, uma irritação, uma insatisfação com a vida. Às vezes prendia o choro em algumas situações. Eu pensava que isso era normal, que todo mundo era assim. Até quando eu tive esse diagnóstico e tive que falar, opa, então o normal da vida não é isso. Na depressão, há a diminuição de substâncias químicas no cérebro, os chamados neurotransmissores. Dopamina, serotonina e noradrenalina não são liberados em quantidades suficientes, o que influencia diretamente na sensação de bem-estar e prazer. Por outro lado, o cortisol, o hormônio que causa o estresse, aumenta muito em quem sofre de depressão. E isso tudo causa prejuízos principalmente do córtex pré-frontal, que é essa região da frente do nosso cérebro, que basicamente é a parte que diferencia o cérebro dos seres humanos dos cérebros de animais irracionais. Então, a pessoa que está deprimida tem um prejuízo principalmente de concentração, de atenção, de memória, de planejamento, de execução das atividades, de adiar as recompensas. Isso pode se tornar também uma pessoa mais impulsiva, por isso fica mais agressiva ou mais irritada. Se eu ficar, por exemplo, com depressão durante muito tempo e até sem saber da notícia o tratamento, isso pode evoluir para o que a gente chama de doença psicosomática. E já tem mil pesquisas aí comprovando que o próprio câncer vem desse desgosto que vai chegando no corpo. Quando a mente cansa de responder e ela tem que funcionar, ela pede ajuda ao corpo e o corpo vai ter que ajudar. E isso aí já começa a iniciar todo um processo de adoecimento do corpo.